Quais os repústios que indico para você para que está com cabelo tingido, cabelo pintado, tá com uma coloração? Sou a Alessandra Velay restyler, especialista em cores de cabelo e cuidados capilares, embelezo o seu mundo cabelístico, já tô te dando uma dica top, hein gata? Vamos trocar? Te peço o like, curto o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe geralmente nas redes sociais, também vá maratonar a nossa playlist, tratamentos que eu vou deixar aqui no final do vídeo para você, lá eu tenho certeza que você vai encontrar o tratamento ideal para o seu tipo de cabelo. Sem mais delongas, vamos lá, direto para o assunto que vai ser esse shampoo maravilhoso aqui que a gente tem para você e tem segredinho, viu? Vou te contar aí. Primeiro deles, para quem tem o cabelo tingido, cabelo pintado, você precisa muito para que a sua cor de cabelo, pode ser os cabelos loiros, pode ser o cabelo que está com uma orinha iluminada ou cabelos escuros, eu tô pintando com castanha, Alessandra, com chocolate, com preto, é, eu coloco ele com esse preto tingido. Gente, olha, você vai usar um shampoo que, um deles aqui, esse shampoo mais genérico que vai, genérico que eu digo sim, por quê? Porque ele vai servir para todas as cores de cabelo, tá? Então, esse aqui é da Eu Vive Aqui na Holanda e Eu Serve no Brasil, é um shampoo que é para cabelos que estão tingidos, cabelos pintados, seja ele de qualquer cor que seja, tá? Então, Eu Serve no Brasil, você compra em todo lugar, pode ser perfumaria, tá? Pode ser supermercado, pode ser em qualquer lugar que você encontra, tá? Esse Eu Serve no Brasil, é a mesma composição, tá? É mudar só de nome, não sei nem porquê, tá? Então, esse aqui é para os cabelos que são coloridos de qualquer cor, tá? Agora, se você tem o cabelo loiro, por exemplo, aí você, de repente, esse cabelo aí, ele tá pintado, né? De um loirão, assim, nos tons de oito, nove ou dez, né? Que fica aqueles cabelos mais claros, cabelos loiros mesmo, né? Então, você pode fazer uma opção pelos shampoos. Aí, você vai optar pelos shampoos roxos, né? Aqui, ó. Shampoo roxo, gente, shampoo e máscaras também tem, né? Esse aqui é da Kera Power, tá? Já é uma marca profissional, tá? Mas todo mundo pode comprar aí na internet, né? É o shampoo, olha, tá? Aí, você, é o shampoo roxo, né? Shampoo e tem a máscara também. Porém, se você quiser comprar o kit, é melhor, né? Porque aí, fica o kit roxo, né? Esse aqui é o condicionador, pode ser uma máscara, depende aí, é da Kera Power também isso, tá? Mas depende aí da marca, né? Que você queira. Então, você pode comprar, né? Então, tipo aqui, é um exemplo, né? Você pode comprar da sua marca, é os que eu uso no meu próprio cabelo, tá? Então, esses aqui são os que eu uso. Agora, mas você pode comprar do jeito que é a marca que você quiser, tá? Então, eu só tô trazendo aqui pra você ter, manter a cor. Esses aqui são pra cores, né? Cada aí, usar na sua cor de cabelo. Como tem esses shampoos roxos, tem os shampoos, é, que são pros loiros, no caso, esse shampoo roxo, kit roxo, ou shampoo, ou máscara. Você pode usar também só um ou outro, ou kits juntos, shampoo e máscara, né? Então, ou você pode usar só a máscara, ou só o shampoo também, não quiser comprar os dois, pode ser também, tá? As máscaras, elas vendem também separado. E para quem está com o cabelo todo estupiado, com o cabelo muito ressecado, que eu digo, né? Um cabelo que, às vezes, ele tá até se recuperando de corte químico, um cabelo que tá, é, sem brilho, né? Que tá realmente precisando mesmo, tá muito ressecado, muito poroso, extremamente poroso. Gente, olha, é pra colocar um shampoo, nesse caso, é pra colocar um shampoo reconstrutor. Já tá falando, né? Reconstrutor. Um shampoo que ele, ao mesmo tempo que ele é suave, ele vai recuperar o seu cabelo, porque ele tá aí na sua composição. Gente, aqui na Holanda, é, esse aqui, é o Eu Vive, tá? Eu Serve no Brasil, tá? Então, ele é, Repair, é um shampoo reconstrutor, tá? Tem a mesma função que tem no Brasil, um shampoo reconstrutor, tá? Eu Serve. Não, não é nada de profissional, não é nada. Então, ele é um shampoo que todo mundo pode usar, você põe em conta em qualquer lugar, supermercado, tudo mais, tá? Então, você vai usar um shampoo reconstrutor, pode usar na sua marca, que você tiver. Esses shampoos, eles são, realmente, eles são bem suaves pro cabelo. Então, você pode lavar o seu cabelo aqui, higienizar, que a gente tem sempre que fazer, né? Pra cuidar do nosso couro cabeludo. Tem que fazer essa higienização, pelo menos, umas duas vezes por semana, né? Ou pode ser até três, né? De repente, aí, você precisa de três vezes pra lavar o cabelo. Mas, duas vezes, se você não tiver muita oleosidade no couro cabeludo, você pode lavar duas vezes por semana, que fica tudo certo. Então, você use esses tipos, esse shampoo, né? Que são de reconstrução, você pode lavar porque ele vai, ele é mais suave. Então, ele vai escorrer, né, pro comprimento e ponta, sem problema nenhum, pra não danificar mais o seu cabelo, que tá extremamente ressecado. Entendeu? Então, você pode usar, e todo mundo pode usar esse shampoo, tá, gente? Mesmo quem não esteja com o cabelo, eu tô falando do cabelo extremamente ressecado, que, às vezes, a pessoa tá, né? E cabelo muito ressecado, então, pode usar esse shampoo. Mas, quem não tá com o cabelo extremamente ressecado, você usa do mesmo jeito. Eu só uso esse shampoo aqui, tá? Quando meu cabelo tá, né, tem, sempre, sempre uso, tá? Por quê? Porque, mesmo que ele já, é, 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 tô querendo dizer, é mesmo que ele esteja, é, passou a, 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 a extrema porosidade dele, então, eu uso também esse shampoo aqui, da, de, que são, o shampoo reconstrutor, são, são melhores pra gente cuidar do nosso cabelo, tá? É, é, no dia a dia, né, nas lavagens. Agora, é, é, os shampoos também, aquele que você, de repente, você, ah, eu não quero usar hoje, vou usar, tem uma, fazer o rodízio de shampoos também é bom, tá? Como a gente faz de, de hidratação, de reconstrução, de, de nutrição, então, a gente pode fazer também rodízio de shampoo, trocar de vez em quando, né? Se trocar, é, 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 é bem, é bem legal você fazer isso também. Agora, esse shampoo aqui, que é mais um que eu indico pra vocês, é pra cuidar shampoos, é, nutri-gloss, pra deixar o cabelo mais iluminado, deixar o cabelo brilhoso, tá? Ah, então, esse aqui também é da L'Oreal, né, é, o Eu Serve, né, é, eu vive aqui na Holanda, Eu Serve no Brasil. Então, eles são, é, um shampoo que dá glow, né, que dá, dá brilho no cabelo, dá aquele, sabe, aquele brilho intenso? Pois é, então, esse aqui é o shampoo, você pode trocar também, são shampoos que também são sem sal, né, são shampoos que, é, que não danificam o cabelo, são shampoos de tratamento também. E me deixe aqui nos comentários o que você quer ver aqui no nosso canal, o que tá faltando ainda, né, L'Oreal, pra gente cuidar do nosso cabelo, qual o tratamento ideal pro seu tipo de cabelo que você quer fazer nesse momento, que eu tenho o maior prazer em trazer o vídeo pra vocês. Tem várias situações, né, de repente seu cabelo, ele tá aí ressecado no comprimento e ponta, né, que você não teve, não teve, é, tempo pra cuidar, ou então, por algum motivo, né, ele está ressecado e você tá com uma oleosidade extrema no seu couro cabeludo, ou então ele tá muito sujo, aí de repente ele tá com caspa. Aí, nesse caso, você vai proteger o seu comprimento e ponta, vai passar aí, né, no comprimento e ponta do cabelo, com um pré-shampoo ou um condicionador. Esse aqui é um pré-shampoo e ele serve também como condicionador, ele é dois em um, tá? Da Garnier Frutis, olha. Aqui, ó. Entendeu? Tá? Aí você vai proteger o seu comprimento e ponta do seu cabelo, né, vai passar aí no comprimento e ponta, é, deixar a raiz mais livre, né, pra que quando você for usar um shampoo sem sal, um shampoo, é, reconstrutor, né, aí você vem com o seu shampoo reconstrutor, tá, que eu mostrei pra vocês ainda agora, e aí você vai passar direto no seu couro cabeludo pra higienizar esse cabelo, porque esse cabelo, ele não pode, é, ele não pode naquele momento, resseca, ficar mais ressecado ainda, de repente você tá aí, é, se recuperando de corte químico, e você tem que lavar o seu cabelo, tá? Aí você pode usar até um anti-resíduo no, no, no seu couro cabeludo, né, aqueles shampoos que são de, são os chamados de shampoos purificantes, ou anti-resíduo também, olha, esse aqui também é da, é da Euseve aí no Brasil e eu vivo aqui na Holanda, tá? Tá? São os shampoos purificantes, olha, ou chamado de anti-resíduo, da L'Oreal, né? Então, é, é, você pode, de repente, aí, é, não dá jeito, de jeito nenhum, Alessandra, tá muito, tá muita caspa no meu cabelo, ou então tá muito oleoso e eu tenho que usar um shampoo anti-resíduo, você pode usar, fazer dessa maneira, e aí o seu cabelo não pode, é, é, receber aquela espuma no comprimento e ponta, porque ele tá muito ressecado por algum motivo, né, às vezes tá até fraco, Então, você passa o condicionador, né, ou o shampoo, né, é, é, o pré-shampoo no comprimento e ponta que vai proteger, né, esse cabelo da, da, do shampoo mesmo, é, é, em questão que vai escorrer pelo seu comprimento e ponta. Então, vai ter a proteção ali embaixo, pra que não entre em contato direto com aquela área que já tá, né, meio que danificada ou muito ressecada. Então, isso é um truque de salão, que a gente sempre faz isso no salão, usa, na verdade, dois shampoos, né, tá? Ou dois produtos, no caso aqui, tá? Direto na raiz, um, né, no caso, um shampoo, que de uma limpeza profunda, ou um shampoo sem sal, pode ser também, né, e depende do estado do cabelo, do couro cabeludo, que a gente quer limpar, limpeza, que eu quero fazer, e no comprimento e ponta, passa no condicionador ou pré-shampoo. Que bom, né? Tem tudo de jeito, gato, tudo de jeito, nessa vida. Beijo, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.